Música Terça-feira, semana-não, e a município de Ormeira, posto administrativo Leteforro, Governo de Rússia e Ministério de Obras Públicas, oficialmente, hala o lançamento da UFATUG da HULUC, a projeto de reabilitação na estrada, direção Leteforro, município de Ormeira, Liga Baratubilico, município de Ainaro. Ministro de Obras Públicas, Abel Pires da Silva, e entrevista para o jornalista Cira-Hattete, a reba o município de Ormeira, no Ainaro, e a potencialidade de Botba e a área de turismo, agricultura no Celuctan, e além de Né, reabilitação na estrada, Liga Município e Rua, importante Tebes, Rodibele facilita povo, município e rua, acesso ao mercado, inclui setor importante Cira-Celuc. Lançar a estrada importante, Liga Posto-Rua, que é importante, que é uma área de turismo, muito importante, que é a área de turismo, muito importante, a gente vai ter em relação a turismo de Botba e Rua, e sempre mais que a gente vai ter, a área deutas não é muito bom, é muito bom, a gente vai ter, mas a países mais pr USOL, a estrutura melhor que a быть, e a estrada ém, E aí O seu webinar é muito importante. 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 O seu webinar é muito importante.